Eu Nasci Pra amar moça bonita Não aceito o professor Namorei uma semana Filha da Ana chamava Juna Moça bacana E uma linda baiana Vinda de São Salvador Eu tinha um namoro firme Com a filha do tio Hitor Namorava com firmeza Minha prima Leodoro Os parentes revoltaram Por eu ser um traidor Ela tem quatro irmãos São Valente e Brigador Embarquei na Sorocabana Parei na Indiana Quatro semanas Só na Caiana Por essa paixão te anda Eu sofri tamanha dor Sem poder voltar pra casa Estive igual um desertor Posso estar onde estejas Posso ir pra onde fui A tristeza e a saudade Sempre foi meu mal de amor Foi voando sem destino Como faz um beijacu Conheci a Pucarana Numa cabana De uma cigana Ou uma goiana Outra vez entrou em cana Meu coração sofrerou Nem tudo mal é pra pior Agradeço ao Criador Fui a São Paulo com garra Com fé e meu protetor Mudei meu padrão de vida Deixei de ser labrador Me aperfei na viola Na profissão de cantor Gravei meu disco Acendi a chama Saí da lama Fiz minha cama Fiquei bacana Consegui dinheiro e fama Levo a vida De um doutor Como faz ele Come por lá Não me aperfei Mace Saí da lama Fe Jed Suas Obrigado.